Esse é o Piloto Leco do Rio de Janeiro É o Tupont Marareco Marareola, fica ali Marola O moleque tá fechurado É o Tupont do Rio de Janeiro É o Rio São Paulo Boca pra ele Vamos dar de só Esse é o Tupont Tem que passar Uma, 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 uma Uma, uma, uma É o Tupont Tem que passar É o Tupont 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 . 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 Eu estou aqui com o meu parceiro, Zelão, diretamente do Rio de Janeiro. Zelão, fala pra mim, o que pode ser o Camelo? O que pode ser o Camelo hoje? O que pode ser o Camelo hoje? O Camelo é meu, o Camelo é meu, o Camelo é meu, o Camelo é meu, o Camelo é meu.